Se ser fadista é ser lua, é perder o solfadista. Se ser fadista é ser lua, é perder o solfadista. Se és tanto que se insinua, então, por um solfadista. Se és tanto que se insinua, então, por um solfadista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima de vista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima de vista. Se por mais ou fadista, então, por um solfadista. Se por mais ou fadista, então, por um solfadista. Se ser fadista é no fundo uma palavra atrocista. Se ser fadista é no fundo uma palavra atrocista. Se ser fadista é rocego as bocas do mundo, então, por um solfadista. Rocego as bocas do mundo, então, por um solfadista. Se ser fadista é no fundo uma palavra atrocista. De tanto perço e perdo, mas se a partir me conquiste. De tanto perço e perdo, então, por um solfadista. Eu sou o mesmo pro profado. Então, por um solfadista. Eu sou o mesmo pro profado. Obrigado.